Fala galera, o que que a gente ta falando, a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo que deu lá no nosso site, que é milagreias, galera, pra gente ainda já se inscreve no canal, deixe o like pra vocês e compartilhe nas redes sociais dos meus amigos, também nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, galera, no último vídeo, era a última rodada aí da UFSS, da nossa leilinha, que a gente tava ali e conseguimos ali, Título da Copa, galera, então nesse vídeo aqui, eu quero saber o nick de vocês aí, para a gente fazer a nossa quinta, não, nossa sexta temporada do UFSS, então eu quero aqui os 20 primeiros aí, que comentar o nick, vai estar aí no sorteio, que eu vou postar aí no próximo vídeo de UFSS, não sei quando é que vai ser o sorteio, mas eu só vou esperar aí, quando terminar aqui, vocês aí os 20 primeiros aí, que comentar o nick de vocês aí, vai estar no sorteio, quando ali completar os 20 nicks aí no vídeo, aí eu vou fazer o vídeo ali, sorteio aí, aí vocês vão cair em cada um aí na sua equipe, então eu vou pedir a vocês aí, a sua equipe que você foi designado aí, para cair, né, então, beleza, esse aí vai ser no próximo vídeo aí, que eu vou fazer aí, o vídeo do sorteio, então a galera aí, eu perguntei aí, nos últimos vídeos, em qual campeonato aí a gente ia fazer, o campeonato aí que a galera pediu para eu fazer aqui, ó, campeonato brasileiro aqui, então vai ser no campeonato brasileiro aí, que eu vou criar aí, a nossa liga galera, então, eu só vou esperar vocês aí, comentar o nick de vocês, para a gente, criar aqui, nossa liga, aqui ó, esses são os temas aí, que a gente vai fazer aí, pela liga, então, eu só tô esperando aí, vocês comentarem aí, o nick de vocês, para o próximo vídeo fazer o sorteio, e vocês irem para as suas equipes, galera, então esse aí, eu só fiz esse vídeo mesmo, só para perguntar a vocês aí, ali, perguntar não, pedi o nick de vocês aí, para fazer o sorteio, galera, então é isso galera, por ficando por aqui, pedindo até já, vocês se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí, compartilhem na rede social aí, com seus amigos, e até o próximo vídeo, fuuuu... E aí